Meu amigo e parceiro de muitas roubadas, que eu estou desconfiado que só quis vir aqui para encontrar outra dupla. Porque o Hassum emagreceu tanto e eu engordei tanto que eu já estou apto. Márcio Snelli está aqui! Eu falei na sua apresentação que a gente já passou por roubadas, e é verdade, né, Márcio? Não, foi uma bela... Algumas roubadas, mas... Mas a essa que você se refere, eu acho que é aquele evento que a gente fez junto. Sim. Que você estava experimentando ser minha dupla mesmo. Era, eu realmente... O Hassum foi fazer um outro evento. Isso, na verdade, assim, o Otávio Mesquita. Começa errada a história. É. A história começa. O Otávio Mesquita... Mílio, ele tinha acabado de ver o Nós na fita, a gente estava em Cartazes de São Paulo, eu e o Leandro, ele me liga e fala... Márcio, você estava em Mesquita e tal. É o seguinte, eu estou apaixonado pelo espetáculo de vocês, eu vou fazer um evento em São Paulo. Eu vou, no mesmo evento, lançar o meu carro de Stock Car e vou ficar noivo. Meu Deus do céu! Filho, roubada! Roubada, roubada! E queria que fizesse o show você e Leandro. Pô, combinei com o Leandro, vamos, marcamos a data, uma semana antes do show, o Leandro me liga e fala... Cara, eu esqueci. O Leandro estava fazendo um solo dele também, por aí, catando um caraminguá. Eu esqueci, vendi para o mesmo dia um show meu, lá no Nordeste. Caramba. E eu falei, cara, a gente não pode furar com o Otávio, a gente já recebeu o noivado do cara, não sei o quê. Aí, na época, eu falei, cara, quem... Eu vou fazer sem você, mas nós na fita é dupla. Porchat! E eu comecei, isso foi o quê, 2010? É, por aí. Antes até, eu nunca tinha aparecido em lugar nenhum. O Otávio Mesquita, quando falou assim, vai, o Fábio Porchat, ele falou assim, não importa se você vai levar mendigo. Ele que riu o raço 1, imagina! Era um sucesso do Zorra. O Otávio ficou chateado e tal, falou assim, não, mas tudo bem, o importante é ter o show e tal. Eu falei, não, o garoto é bom, você vai ver. Aí, falei, Porchat, vamos lá. O Porchat já estava gordinho naquela época, né? É, aquele efeito sanfona gostoso. Aí, o Porchat decorou em uma semana o Nós na Fita e fomos fazer. Quando eu cheguei lá para fazer com o Márcio, a gente se deu conta que a plateia era uma plateia classe AAAA. O mais pobre era o Justus. O mais... Sensacional, hein? Se explodisse aquele local, o Brasil perdia dois terços do PIB. Aí, cara, chegamos lá, aquele crime inóspito, era um palco, assim, com um monte de gente rica tomando drink em pé, conversando em grupinhos, assim, de três, quatro. O clima, nada a ver com o show de humor. E falando para cá, porque ninguém avisou que ia ter show de humor. Não, é outra roubada. É uma surpresa. Aí, o Otávio aparece num carro, pega uma aliança, dá para a mulher dele, não sei o quê, e daqui a pouco, agora show de humor. E os caras estavam bebendo, sério, eles olharam para o palco e fizeram... Tomando um dry martini, né? E eu falei, Fábio, vamos, né? Aquela velha truque que a gente tem com o mês, a gente tem que é o seguinte, acelera, liga a primeira e vamos até o fim. E aí, a gente pau e pau e pau. E a gente não estava ensaiado também, então muita coisa não funcionava. E a gente indo, e era um constrangimento, a gente morrendo por dentro, assim. E as pessoas assistindo com uma cara de... Como se a gente fosse observando pessoas jogando o planeta, né? As pessoas olhavam de vez em quando, as pessoas estavam lá, faziam assim... Tinha um certo nojo. Nojo. Cara, tinha um cara que ficou na frente do palco, eu fiz para esse cara, ele ficou na frente do palco, esse cara ficou assistindo, eu falei, porra, tá vendo? Não é todo mundo que ignora a gente. Aí, fizemos o show rápido e tal, entramos no caminho suado, eu falei assim... Cara, Fábio, acho que hoje foi o pior dia da minha vida. Aí, entrou o cara que ficou assistindo a gente, um tempo e eu falei assim, porra, pelo menos ele assistiu a gente. Aí, o Fábio, Márcia, você é meu pai, era o pai dele. O que é isso? É muito roubada. Esse para a empresa que a gente fez também, tem um que eu fiz com o Leandro, eu não vou dizer o nome da empresa, mas era uma empresa dessas imobiliárias, grandes imobiliárias, lançamento de prédio, que era assim, reuniram todos os vendedores delas para um novo lançamento de um condomínio que tinha que vender e tal, e o show era meu e do Leandro. Aí, a gente estava ali, cara, e era num cinema em Niterói. Então, era aquela assim, a gente estava ali naquela rampinha que tem no cinema para você entrar nas cadeiras, a gente estava ali, coladinho, ouvindo. Aí, o cara falou assim, tal, aí aquele clima de festa de empresa, então, agora, esse lançamento, tem três quartos, quatro quartos, não sei o quê, e o cara ia chamar a gente. Quando ele ia chamar a gente, bom gente, quando o cara mandou bom gente, veio o dono da empresa e falou assim, só um instantinho, queria falar uma coisa. Ih! Aí, o dono subiu e falou assim... Deu ruim. As vendas estão péssimas. Eu estou insatisfeitíssimo com vocês. Eu acho que não dá para manter uma estrutura desse tamanho, pagando tantos salários para esse resultado que vocês estão tendo. E deu um esporro enorme, quando acabou, ele falou assim, agora com vocês, humor. E sentou. Que preparação. Preparação. Aí, entramos e o Leandro, assim, com as pessoas com a cara de... Aí, o Leandro fez o pior, que é assim, o Leandro falou assim, vou desanuviar, ele pensou. E começou a fazer o show para o cara que tinha dado esporro, para o presidente, que estava com os braços cruzados assim na primeira fila. Aí, o Leandro começou, tá, não sei o quê, tudo para o cara. Aí, teve uma hora que o Leandro está fazendo, e eu estava assim, pô, o Leandro está pegando no pé do cara. Aí, eu estou olhando para o Leandro, eu vi a cara do Leandro morrer. Na 25ª piada que ele manda para o dono da empresa, o cara da primeira fila fez assim para o Leandro. E falou assim, o show é aí. Caraca, é um clima horrível. E não importa, porque a plateia toda adora, é de fã e gosta. Mas uma acaba com a sua vida, uma pessoa.